Existiu um el dourado negro no Brasil Existiu como um clarão que o sol da liberdade produziu Refletiu a luz da divindade, o fogo santo de Olorunco Reviveu a utopia por todos e todos por um quilombo Que todos fizeram com todos os santos zelando Quilombo, que todos regaram com todas as águas com o pranto Quilombo, que todos tiveram de tombar a mundo e lutando Quilombo, que todos nós ainda hoje desejamos tanto Existiu um el dourado negro no Brasil Bom é tirar o sumo do saião, misturar com mel e beber Agora se vocês quer irem no mato, vocês pegam a mamona Pegam a mamona, amassam bem a mamona, botam na ferida Bota na ferida e saem Se a gente conseguir pegar algum deles vivo Pelo menos a gente não volta de bolso vazio pra Bahia Mas nós estamos no pé da serra Muito perto de Palmares E daí? Tá com medo? Aí só tem criança Não, mas os adultos não devem estar longe Nós acabamos com o exército holandês Não podemos ficar com medo de um bando de negros E aí? Oba! E aí? E comida? Como é que é? Vai ficando todo mundo quietinho aí Não adianta reagir, hein? Vamos pegar todo mundo quietinho, hein? Já peguei o Vamos lá, vamos Vambora, vambora Tá todo preso Quem é que tá olhando? Vamos logo Pimenta! Pimenta! Vai lá Hã? É De aço Mais um eu tenho que levar Não Ai, não Ai, não Ai, ai Meu filho Sai da minha frente, diabo Sai da minha frente, diabo O senhor tem certeza que o menino não tem dono? Pode examinar à vontade O senhor vai ver que o negrinho não tem nenhuma marca de propriedade E quanto o senhor quer por ele? Sua bênção, padre Deus o abençoe Me diga uma coisa, padre Quem manda aqui nesta aldeia? Por quê? Por ordem do governador de Pernambuco Nós viemos do Recife para acabar com os negros de Palmares Vai ser duro Padre Anuncie que nós estamos precisando de Mantimentos e homens Muitos homens para ajudar a subir a serra Bem Aqueles que vierem comigo serão agraciados com terras na serra E muitos negros para o trabalho Muito obrigado, essa eu já conheço Toque os sinos, padre Avise a todos da aldeia que aqueles que se apresentarem como soldados Terão suas penas perdoadas E os desocupados Evitarão de serem presos O senhor fica me devendo o preço do menino Viu, padre? Estranho Muito estranho Onde é que esse guia está levando a gente? Onde é que esse guia está levando a gente? É aqui? Não Ainda não Mas os homens devem estar com fome Tem comida lá adiante Avacaxi! Epa! Ei, coram! Aqui! Venham! Eu não tenho nada com essa guerra de vocês Eu sou da Bahia Eu sou da Bahia Eu sou da Bahia Eu sou da Bahia Eu sou da Bahia